Galera, tudo bem com vocês? Feliz ano novo pra vocês! Eu vou ter que colocar uma musiquinha de fundo porque aqui tá soltando muito fogos e os cachorros tão latindo demais Muito obrigado por esse ano maravilhoso Obrigado por todos vocês que me apoiaram Eu tô jogando esse joguinho aqui no fundo de vídeo por causa que não tinha muitas ideias do que fazer Mas muito obrigado por esse ano, tá? Muitas felicidades!